LENDÁRIA LENDÁRIA MANO E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, eu estou na Finlândia, curtindo de buenas trazendo algumas novidades pra vocês mas, hoje eu vou abrir alguns baús muito top mas, antes, não esqueça de se inscrever no canal, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscreve agora mesmo pra fazer parte da família e deixa o seu like pra fortalecer, galera então é isso daí, vai, vai, tô esperando tô esperando, tá beleza, valeu, obrigado, mano, valeu por se inscrever e por deixar seu like e agora vamos aí para os baús é isso mesmo, estou na conta aqui do Son Goku, ele deixou vários baús tops, muito top, eu não tô de brincadeira tem baú grátis, tem baú da coroa mas tem baú gigante, tem baú mágico tem baú super mágico tem baú lendário e tem mais umas surpresinhas aí pra você mais dois baús muito top, que são o baú da batalha de clãs e o baú de nove vitórias da cura do desafio da cura, galera é isso daí, ele não completou mas ganhou uma quantidade ali que o baú pode ser bacana também, né galera então, são baús muito legais pra gente poder abrir esse desafio da cura aqui, ele conseguiu liberar a carta que era o importante e aí, agora você consegue muito mais carta da cura abrindo os outros baús ele não melhorou ainda nada tá com nível 1 ali a cura ainda mas tem mais 40 e tantas cartas ele tem ali bandida nível 1 ele queria bandida vamos ver o que a gente consegue também mas, se eu conseguir uma carta que ele tá usando no deck dele que é um mago de gelo e tal tem outras cartas eu acho que já ajuda vamos de baú grátis ouro mais gemas mais foguetão vamos começando, né gangue de goblins começando os trabalhos aí sem mais delongas sem papagaiadas é, mano internet não, mano internet não ouro mano, cai internet não, irmão beleza, vamos lá mini peca mini peca e tesla, mano beleza, vamos lá mais uma carta épica pensei que ia ser lendário, irmão jura o que eu pensei, mano vamos lá baú da coroa abrindo aqui pro son Goku 600 de ouro mais duas geminhas mais flechas beleza espírito de fogo essa semana eu ganhei lendária no baú da coroa, mano zap e fornalha não foi dessa vez pra ele mas eu ganhei, mano essa semana eu ganhei, mano essa semana eu dei sorte ganhei também no baú de clãs, mano ganhei também uma carta lendária, mano muito top foi muito bom ganhei spark e a outra não lembro se era princesa fiquei na dúvida morteiro flechas vamos lá zap e vamos, vamos, vamos mais bombardeiro mais três cartinhas vamos lá cavaleiro 93 cavaleiros tá muito forte essa carta, hein espelho mano, espelho de novo, mano podia vir uma lendária agora imagina, irmão cê é louco é, não veio mosqueteira beleza vamos abrir mais um baú aqui vamos ver o que eu tenho de baú tem o baú gigante tem o baú do torneio mano vamos no baú do torneio desafio da cura, mano vamos lá acho que vamos abrir esse baú do desafio da cura mano, vamos lá partiu 5.700 de ouro mais mini peca duas mini peca boa três mosqueteiras ótimo boa carta também arqueiras eu gosto das arqueiras bastante vamos lá cavaleiro beleza gangue de goblins uma bela carta mano, 92 20 cura confirmando o que eu falei que vem muita cura depois que você libera ela nos baús então vamos lá vamos ver a última carta tornado tornado beleza não veio lendária mas temos ainda um baú lendário nesse vídeo então a chance é boa vamos lá temos baú gigante baú mágico super mágico e lendário mano vamos abrir aqui o baú vamos começar pelo gigante mano vamos lá baú gigante ouro mais torre de bomba cura de novo viu cura mano de novo baú vai metendo cura até umas horas e a última carta bombardeiro porque a cura você não tem ainda não tá no jogo então eles vão começando a colocar muita cura no jogo vamos de baú mágico aqui agora galera vamos lá e ouro mais espírito de gelo mais espírito de fogo beleza mega servo uma bela carta mano mas a carta dele tá fraca ainda gangue de goblins acho que não deve usar corredor bela carta também tá meio fraquinho ele não usa pelo jeito é torre inferno essa ele pelo jeito ele usa já tá no nível 8 e a última carta barril de goblins beleza essa é uma carta muito boa mano vai pro nível 4 ali pelo menos conseguimos uma ajuda pra ele vamos de baú super mágico e na sequência baú lendário mano lendário uma carta de lendário a gente já tem vamos lá eita internet travou ali ouro mais gigante real 121 gigante real mais 3 lançador vamos contar precisamos de 23 ou 24 épicas mano gigante ó um baú bom tem lançador tem gigante 50 flechas temos mais duas cartas pra conseguir cartas épicas mano cura muita cura só fortalecendo o que eu falei agora tem que ser épica galera em muita quantidade 20 e tantas cartas pra gente sonhar com a lendária neste baú super mágico pra ele 22 barrilos mano 22 barrilos agora eu tô na dúvida mano agora eu tô na dúvida se vai vir lendária porque eu não sei se a soma dá a quantidade mínima de épicas mas vamos lá vamos com tudo porque já tem uma garantida pelo menos vamos lá carta lendária tomara bandida ou uma carta e bago de gelo princesa mineiro também é da hora é é mago elétrico mano vamos lá vamos torcer tomara que seja mano só falta vir mais uma épica né pra dar a quantidade dragão infernal lendária não é das melhores é uma carta lendária mas não é das melhores mas é uma carta lendária son Goku boa mano boa boa son Goku é isso daí boa carta lendária aqui muito top e agora é a hora do baú lendário vamos ver se a gente consegue uma carta muito legal pra ele quem sabe né quem sabe vem agora pra fechar com chave de ouro uma dessas cartas que eu falei que são bacanas e que ele ainda não tem ó mago de gelo ele usa ali ele tem bandida deixa eu ver ele tem todas as cartas lendárias né pelo que eu vi todas as cartas do jogo mas vamos torcer aí princesa mago de gelo mago elétrico mineiro princesa eu já falei né e bandida travou mago elétrico lendária lendária mano boa mano mago elétrico pra mim a melhor carta lendária do momento cara dá um trabalho danado pegar mago elétrico na arena mano mago elétrico pro son Goku cara tô com um sentimento de missão cumprida duas lendárias nesse vídeo uma no super mágico uma na lendária no baú lendário e dentre elas uma muito boa que é o mago elétrico galera conseguimos ali o mago elétrico então fiquem ligados porque é o seguinte eu vou trollar ele eu vou voltar e vou falar pra ele que eu não vou comprar esta oferta que apareceu pra ele vou falar pô tô sem dinheiro tô sem grana e tal e vou voltar depois em um vídeo separado gravar pra gravar abrindo ali essa oferta pra ele pra ele ganhar geminhas e também ouro mas antes eu vou falar pra ele que eu não vou ter dinheiro que não vai dar mas depois vocês sabem que na sequência vem um outro vídeo abrindo comprando e abrindo esse baú super mágico da oferta pra ele quem sabe a gente dá uma zoadinha de leve é isso aí galera então espero que vocês tenham gostado do vídeo fica ligado na continuação desse vídeo que vai ser comprando a oferta dele sem ele saber ele achando que não vou comprar e é isso aí manos se você tá inscrito no canal muito obrigado se você não é inscrito se inscreve agora deixa o seu like pra me fortalecer tamo junto um abraço é nóis fui e hoje nós grita pra revida cicatrizando as feridas agora é pista presença na lista capa de revista entrevista conquista e atiça as medidas que tão arrependida eu tô tirando onda e que vida me tira e aí